Minha mãe falou, não vamos perguntar muito. Porra, eu... Ah, gente, você tá demais. Você tá demais, Clark. Eu tô bem, Wesley, e você? Oi, Lucas. Ui. A boa é eu lavando vasilha, né, porque eu torno a repetir. Você não sou eu, ninguém lava nada. Aham. Mas faz quanto tempo que você não lava vasilha? Meu tio. Eu dei tudo que você tava de pau. E só esses giz, né, então? Ah, é. Só esses giz já vai falando. Já tá completando dois meses, já. Oi? É. Falsa. Tá. Que falsa, minha filha. Já tá... Eu vou começar a abrir essa live nesse telefone. Tem esse... Sem mudar o que você tiver dormindo. Porque na hora que você vai lavar, já é o segundo round, né? Segundo round, véi? Você acha? Eu vou dormir, eu vejo a pia que tem aqui, minha filha. Vem pra cima de mim, não. Não vai enganar os meus clientes, não. Tá enganando o cliente? Quer enganar o cliente? Ó, bebe água, não põe água na geladeira, não. Mas eu tô bebendo da outra água. Qual a? Da de lá. É. Sei. Ó, quer lavar não, cara, do filtro? Não, lavar um traquinho de sabão aí. Eu não sou obrigada a beber água com sabão, não, né? Sei. Sei. Oi, Max. Não sei como é que você consegue ler esse negócio rápido, véi. Às vezes não consigo. Por exemplo, eu li tanto de coisa ali, eu li mais ou menos e não consegui responder. Nossa, tá me olhando o braço. Que isso? Boa noite, Vinho. Ui. Tá bom, né? Minha parte como pessoa física já está pronta. Fez nada, véi? E a janta? O quê? Uai, minha filha. Aí, ó, o Clark tá perguntando qual a janta de hoje. Continuo com o dele, Clark. Você tem que fazer a janta, ele falou. Superhomem, tô de... Tô de dingue ainda. Falou aqui, ó. Você tem que fazer a janta, ele falou. Superhomem, sabe nem a hora que eu tá com fome, velho. Tô. Tá de ingosa. Vamos, sei. Sei. Ô, gente, quem sabe isso, véi? Nossa, o que é a hora que você vai fazer? Nossa, a gente tem um utensílio que se chama escorredor. Ela quer secar as louças que eu tô terminando de lavar. Pra deixar o couro lúmido e não secar nada. Nada vai ser seco. Ela tá secando o negócio que era pra o corredor escorrer. E tá com o meu vestido. Vamos? Amanhã, que ele já põe o almoço ainda. Ah, pronto. Vão... O quê? Você tá demais. Você tá demais. Cismou que ele é japonês, Alô. O que é? Claro. Superhomem, você não é japonês. Ele cismou. Não, piá, sabe? É o que é feio? Não é a mãe. Ah, Deus. Ai, crendo. O galo não ganhou mais uma vez. Caralho. Cali, visível. Olé. Você que foi no Paraguá, não vai falar espanhol? Não, eu entendo alguns. Lá é que fala espanhol? Ó, espanhol e o Guarani. Como que é o Guarani? Ah, é a língua dos índios, rapaz. De índio, Guarani? Agora ali é mais difícil de entender. Pô, velho, ela tá secando a vasilha, velho. Você não tá entendendo? É que eu não quero dar laçada. Mãe, você vai fazer almoço? Eu vou fazer janta de todo jeito? Não vou, não. Duvido. O Marco chegar aqui, eu duvido de eu fazer janta. Você já tá, não sei quantos dias você vai fazer janta. Qualquer, mais dia, menos do dia, a dengue não vai colar mais não, minha filha. Ó, tô morrendo. Tô morrendo, tô morrendo, tô morrendo. Ô, vocês têm um problema com esse tapete da cozinha? Nossa, eu tenho mesmo, todos. Todos possíveis. Tem mais do que deveria. Isso aí. Uai. Mãe, o que você acha do meu nome na Bíblia? O quê? O que você acha do meu nome ser piaba? Isso aí. O que é isso, Pran? Eu acho que eu vou falar mais de cerebro. Se eu acho melhor piaba. Não, piaba você não gostou? Ah, eu gostei. Gostou? A janta hoje, tô vendo que vai ser abacate. Tem lá dentro da geladeira. Vai, abacate. Tem até um peixe aqui. Não. Tá assim, ele tá rolando, sabe? Nem eu gostei. Não, esse peixe, ele tá aí porque tem alguém com preguiça de jogar ele fora, né? Porque esse peixe já não tá mais comestível. Vamos falar a verdade. Ô, parece que nem minha mãe gostou, viu? O quê? Piaba. Galera também não curtiu muito, não. Mas eu sou a oposição. Entendeu? Ai, a planta precisa de água. Ninguém me manda. Tá pra nascer o homem que vai me botar cadresto. Tá pra nascer o homem que vai me botar cabresto. Se quebrar, vai passar a conta que tá fazendo nada. Eu tava aí com o seco. Uai, então volta pra sua função aqui, ó. Não pode secar a copa. É, né? Quem que seca a copa? É a copa. Ô, enigmático, desvenda esse enigma aí. Por que que o Clark agora é ponês? É o quê? Ponês. Ah, ponês. Ah, manda o Clark inventar alguma coisa.